Música 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 Bom pessoal, aqui é o que a gente precisa para fazer uma guacamole. Podemos usar 3 tipos de pimenta, pimenta do reino, pimenta galabresa e de preferência a jalapeno. Aqui a gente também tem, você pode usar 3 limões para colocar sobre o molho, 16 dentes de alho. Você pode usar também 2 tomates para dar um sabor a mais e meia cebola. Aqui você também vai amassar 3 ou 4 abacates, para quem não sabe se é um abacate ou se é um abacate. Isso tudo aqui é para acompanhar os nachos. Lembrando que esses nachos seriam preferencialmente aqueles que você encontra no supermercado. Você também vai precisar dos nachos, né? Que você pode encontrar no supermercado, preferencialmente aqueles que vêm sem sabor. Que você precisa realmente do molho para acompanhá-lo. Aqui a gente pegou um tradicional com queijo, mas você pode também... Onde é o que eu tomo? Será que eu estou na lagoa? Vamos adicionar os 3 abacates. Bom, agora a gente vai espremer alguns dos limões sobre o abacate. Aqui a gente vai adicionar agora o tomate. Agora a cebola. Adicionaremos o alho. Depois concluiremos com a pimenta. Agora é só experimentar. Bom pessoal, esse aí foi o nosso guacamole. Espero que tenham gostado. Lembrando que ele serve de acompanhamento para diversas refeições. Mas principalmente o nachos. O que você precisa para fazer um guacamole? Pimenta calabresa. Não, jalapeno. Jalapeno. É. Bom, o que você vai precisar para fazer uma guacamole? Hoje eu vou ensinar a fazer uma pimenta do tipo do reino ou pimenta calabresa. Jalapeno. Jalapeno. De leite condensado, de leite de coco e um pouquinho de... Aqui, 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 aqui. O que você vai precisar? 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 O que você vai precisar?